Se o sertanejo é universitário, o funk é o quê? Pré-primário, talvez? Maternal? E realmente, se for pensar, tá na roda, né? Os moleques de 8, 9 anos cantando funk, dava pra adaptar. A professora, por exemplo, quer ensinar pros alunos sobre o som que cada animalzinho faz. Podia fazer um funk inspirado naquele Lé Top, capa de revista. Porquinha roca, cuba do Nia, abelha zumbi, e o cavalo velincha, cachorro late. E a vaquinha, mojinha da linha, a cara de engenharia pura. E conversa com seu marido e acaba com mais ou menos 30 anos. Se a foda tem que dar uma verdadeira, é impressionante. Mas sei lá, às vezes o pessoal quer insistir, às vezes quer fazer, a professora quer ensinar, por exemplo, pros alunos sobre a hora da sua negra. Que toda escodinha tem a hora da sua negra, que é pra quê? Pros moleque dão sucesso pra professora. Só que sempre tem um filho da mãe. Sempre tem um Matheus. Que ele não quer dormir. Aí a professora vai ter que cantar outra música pra eles. Deitadas que agora é hora da sua negra obrigatória. Não pode ir lá fora, nem pode jogar bola. Só deitar uma rola, ou vai levar uma coça. Eu tomo um dosar que não me encosta, vê se para. Se a opção comportar, cê vai perder o vitreio. Não faz me não, é que chato, larga de se feio. Sua mãe não vem dos carachos que te esqueceram. Ela não vem do saco que você quer. Solta o cabelo no jambiano. Faz igual o Pedrinho que tá babando. Claro, tô bonito que eu tô mandando. Criança não cala a boca. Deixa a professora louca. Que sou a louca. Me mata. Que é o que alguém que cuida de 30 crianças deve pensar, né? A minha mãe cuidava de 3 e ficava louca, gente. A minha mãe, ela deve ter passado uns 8 anos da vida dela sem tomar banho direito. Porque ela entrava no chuveiro, começava o UFC Mirim na sala, sabe? De verdade. A minha mãe, a primeira vez que ela assistiu aquele filme, o Exorcista, ela falou Nossa, que inveja dos pais dessa menina. Eu falei, nossa, tá foda, de verdade. Mas talvez nesse momento você esteja pensando Costoli, mas eu acho que eu já vi esse vídeo. O que que acontece? Por enquanto, ainda não voltei a fazer show. Assim que em São Paulo, muita gente já voltou a fazer show. Em Belo Horizonte, eu acho que nem tá liberado ainda pra fazer show de novo. Mas mesmo se liberar, eu ainda acho que não é a hora, não. Vamos esperar o povo vacinar aí direito pra não ter risco. Tem essa escândalo de nova variante, um tanto de coisa rolando. Então, eu acho que não é muito seguro. Enquanto isso, vou repostar alguns vídeos aqui. E vão ter outros vídeos curtos aí também, durante a semana. Pra vocês terem material inédito também. E também, eu sei que a maioria ou não viu ou nem lembra desses vídeos. Se assistiu esse vídeo, eu não lembro da maioria das piadas. Então, imagina vocês. Aí, é isso. Espero que vocês entendam. E tomara que essa pandemia acabe. Eu ia falar tomara que acabe logo, mas já chegou num ponto que é tomara que acabe um dia.